Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos. Segunda-feira, 18 de julho de 2022, uma semana novinha se iniciando. Desejo a todos vocês aí uma energia alto astral, sucesso, nada de preguiça, nada de desânimo. Ó, bora fazer tudo de novo e excelente, né? Fazendo a excelência, buscar sempre aí as melhorias. Obrigado por você abrir aí a sua casa, sintonizar a sua TV no sinal digital 13.1, a TVCHD. Obrigado pra você, meu amigo, minha amiga, que está conduzindo o seu veículo nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, meus amigos internautas, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Vamos aos destaques do programa de hoje? Bom, a agressão contra a mulher aumenta aqui em Três Lagoas. Começa a faltar medicamentos nas farmácias, né? Dos postos de saúde. E obras na Avenida Rosário Congro ajudam no fluxo do trânsito. Se tem o Israel Espíndola, tem que ter ela, a Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia, bom dia pra nossa audiência. Segunda-feira, estamos no início de mais uma semana. E eu espero que seja maravilhosa, cheia de coisas boas, novas oportunidades e que você agarre elas com toda a sua força, viu? Então, já pode começando aí pela nossa promoção Pix Verde Amarelo. Sexta-feira tem mais R$ 1.200. Participe! Fique conosco, o TVC Agora tem muita informação e você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia. Hoje nós vamos falar do empresário que atirou contra o árbitro de futebol após uma partida no ginásio de esportes em Três Lagoas. É preso por determinação da justiça. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre violência doméstica aqui. Já, já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você aqui conosco nessa companhia, neste horário tão importante, neste horário nobre, né? Obrigado novamente pela audiência, pelo carinho. Todos vocês têm demonstrado, tanto para mim quanto também para você, né, Mari? Sim, Israel. Vocês são especiais para nós. Olha só, por falar em promoção Pix Verde e Amarelo, muita gente participando. É um sucesso. E aí, Mari Verdam, nesta semana nós iremos abrir uma nova senha para o TVC Agora. Já me conta. Sete Farma. Sete Farma? Não, mas espera aí, rapidinho, deixa eu só perguntar uma coisa, Israel. E quem já colocava México? Vai ser duas? Continua colocando México também, que não tem problema. Você tem uma outra senha, uma nova senha para você participar aí na sexta-feira poder ganhar 500 reais. É isso mesmo, 500 reais. Então, a nova senha do TVC Agora é Sete Farma. Ah, mas e o México? Continua valendo. Mas eu já preenchi com o México. Faça um novo cadastro, coloque Sete Farma, dobre a sua chance de participar e poder aí concorrer a 500 reais. E hoje tem. Hoje tem. Hoje nós temos pré-sorteio aqui no TVC Agora. Então, dá tempo de vocês participarem, viu? Eu vou colocar o WhatsApp aqui. Produção, por favor. Opa! É o 992-34-4539. Cadê? Aqui! Segunda-feira ele demora para pegar, mas pega. Mas pega. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Participe, mande sua nota de áudio, mande sua mensagem de texto, mande a sua selfie. Pode fazer perguntas, fazer seu protesto, enfim. É mais um canal que nós temos para interagir com você e saber, é claro, de onde é que você está assistindo o TVC. Estou aqui no Paranapungá. Pode estar no Santos Dumont, na Vila Alegre, no Novo Oeste, no Jardim Alvorada, Dourados, Flamboyant e Pê. Todos os lugares, todos os cantos, até mesmo se não estiverem em Três Lagoas, não tem problema nenhum. Pode participar. De repente você está no Facebook acompanhando a nossa live? Sim, por falar em Facebook também dá para participar por lá, viu? E eu tenho o link lá da promoção, vocês podem clicar e fazer aí o cadastro de vocês. Demorou? Play? Bora. Bom, no primeiro bloco sempre a gente tem que saber aí, colocar a par, né? A notícia policial, saber o que aconteceu, meu amigo. E para isso, ele, o repórter policial, está aqui o Henrique Neto. Sombra e água fresca ou não? Foi pancadaria, tiro e bomba. Pancadaria, tiro e bomba e teve até arma, mas teve prisão também. Começando pelo sábado, nós tivemos a prisão daquele comerciante de 42 anos, que está sendo apontado como responsável por um tiro que teria sido supostamente em direção ao árbitro de futebol. Esse assunto rendeu muito na semana que passou, mas no sábado foi então feita a prisão, cumprida mais precisamente, a prisão preventiva. Isso quer dizer que o empresário de 42 anos, que era patrocinador de um time de futebol e está sendo apontado como responsável por aquele tiro que foi disparado ali em frente ao ginásio municipal de esporte, supostamente contra o árbitro, ele vai cumprir até o julgamento, tá? A prisão dele ocorreu no sábado pela prática dos crimes. Porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo torpe. Então, ele está preso preventivamente, isso quer dizer que tem uma diferença da temporária para a preventiva e eu gostaria de esclarecer aos nossos amigos, é porque a prisão temporária ela tem um determinado tempo, 30 dias, se chegar a 30 dias, não concluir, não tiver julgamento, ele vai para a liberdade e aguarda a liberdade, ou então é prorrogada essa prisão por mais 30 ou então transformada em preventiva, mas ele já foi direto para a preventiva e está preso na penitenciária média, para onde foi encaminhado aqui em Três Lagos, por ele contar aí com o ensino médio, foi direto para a penitenciária de segurança média de Três Lagos e agora deverá aguardar até o julgamento, é preventiva, vai dizer que ela aguarda aí até o julgamento, quando então o Ministério Público fará ali sua denúncia e o judiciário tomará as providências com relação a esse fato. Tentativa de homicídio e ainda porte ilegal, porte irregular de arma de fogo, ele não tinha porte, certamente aí incorreu em crime. O disparo na via pública em direção ao árbitro deu aí como tentativa de homicídio e só lembrando que isso aí foi feito rapidamente, a justiça, a polícia apurou os fatos, mandou para a justiça e foi feito então o pedido da prisão preventiva. O advogado desse homem, desse empresário de 42 anos, deverá também se pronunciar durante esta semana para dar a versão dele, dizer o que realmente pode ter acontecido, já que nós ouvimos na semana passada o árbitro de futebol contando todo o relato e dizendo que tem a intenção inclusive de abandonar a profissão de árbitro de futebol por conta de estar sofrendo ele muito medo e sua família também com muito receio aí de acontecer algo pior. Certíssimo Israel, volto com você. Oi Henrique, aproveitando aqui a sua participação, é claro que este empresário cometeu este erro e agora a justiça vai cobrar dele, né, por essa conduta que ele teve de aí sacar uma arma de fogo na frente de todo mundo, inclusive de uma criança, né, e efetuar esses disparos. Mas agora, o que que é tal da marvada, né, meu amigo? Aí, o empresário sujou aí a vida dele por causa de uma bobeira. Esquentou a cabeça, né, Israel, por conta aí de um time de futebol dele que perdeu aí ali aquela partida que era válida pelo semicampeonato de futsal ali no ginásio municipal de esporte, desentendeu lá dentro, ele estava na condição de patrocinador e não de técnico, vale salientar isso para não manchar aí os técnicos. Esse time tinha uma técnica, uma pessoa que tem formação para isso, mas ele estava na condição de patrocinador e de torcedor e aí foi aí que ele encorreu nesse erro. Lá ele se desentendeu com os árbitros e o árbitro que foi aí a vítima dessa tentativa de homicídio era o terceiro árbitro, ele ficava ali junto à mesa ali com os demais componentes ali da arbitragem e na saída ele foi lá buscar um refrigerante quando então o empresário, ele saiu da conveniência, o seguiu e disparou uma arma em direção à sua motocicleta. A polícia entendeu que a arma foi, que o tiro foi disparado em via pública na direção do árbitro e assim relatou para a justiça que imediatamente tomou aí a decisão de prendê-lo preventivamente. Vale lembrar que o tiro em via pública é agravante nessa situação e ainda tem a posse irregular da arma de fogo que era ali, ele, ele, ele tinha porte, não era posse porte, estava portando uma arma irregular, tirou e disparou em via pública. Tudo isso é agravante nessa situação aí que infelizmente esse homem, essa decisão infeliz que ele tomou e repercutiu muito negativamente para o esporte em Três Lagoas, a falta de segurança. Nós tivemos pronunciamento do secretário de segurança dizendo que será reforçado ali, será coibida a entrada de bebida. São medidas que serão tomadas com relação a isso, mas que sirva de exemplo para as pessoas antes de sair fazendo esse tipo de besteira na vida. Conte até três e respire fundo. Henrique, obrigado pela sua participação. Pois é, agora esse empresário, né? A família desse empresário, olha a situação que não deve estar passando com ele preso lá no presídio de segurança média de Três Lagoas. O assunto ainda é no setor policial, mas agora é a violência doméstica que tem crescido o número e a incidência contra esse tipo de ocorrência aqui em Três Lagoas. O repórter Rodrigo Lucas produziu uma reportagem falando sobre este problema aqui em nossa cidade. Seja uma calúnia, difamação ou até mesmo a pior de todas que é o feminicídio, há várias maneiras de se consolidar uma agressão contra a mulher. Somente nos cinco primeiros meses deste ano, Três Lagoas registrou 714 casos, um aumento de 15,23% se comparado com o mesmo período do ano passado, que registrou uma média de 617 casos. Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, Letícia Mobis, o aumento se dá devido à pandemia e o fato das mulheres não poderem ir até a delegacia para registrarem a violência. No ano passado, devido à pandemia, as mulheres ficaram muito em casa junto com os agressores, muita gente fazendo home office, muitas pessoas perderam emprego, então com o agressor dentro de casa ela não tinha oportunidade de procurar a delegacia para denunciar. Então houve um represamento das denúncias do registro de BO e esse ano o aumento a gente atribui a isso, que elas tiveram mais oportunidade de sair de casa e tomar a iniciativa de procurar a polícia. Segundo ela, a lei prevê que qualquer medida agressiva contra as mulheres sejam enquadradas e repelidas pela Lei Maria da Penha, gente desde o ano de 2006 no Brasil. Qualquer tipo de violência, seja ela verbal como um xingamento, uma ameaça, pode dar em seja o registro do boletim de ocorrência, denúncia, não é preciso esperar para uma agressão física, um soco, um tapa, um empurrão. A lei prevê que as medidas da Lei Maria da Penha sejam aplicadas em qualquer tipo de violência. Em relação às medidas protetivas, conforme dados repassados pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, houve um aumento de 23,15% em 2021. Foram expedidas 203 determinações, mas neste ano foram 250. A medida protetiva é uma ferramenta prevista em lei para proteger mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em todo o país, usando como base a Lei Maria da Penha. Para acionar a medida, a mulher após ser agredida deve procurar a Delegacia de Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência, preencher um formulário que será remetido pela polícia ao poder público e em 48 horas o juiz defere o pedido e o oficial de justiça vai até a vítima. E com a determinação judicial, o agressor pode ser impedido de se aproximar da vítima e até permanecer no mesmo local que ela. De acordo com a delegada, hoje, devido ao avanço da tecnologia e com a ajuda dos meios de comunicação, a mulher consegue perceber mais rápido quando está em um relacionamento abusivo. Evoluiu muito porque a imprensa faz um papel de intensa divulgação. Todo dia a gente vê aí esse tema sendo debatido. Então, foi crescendo muito, né? Mas a gente ainda tem mulheres que não conseguem se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo porque acreditam, não percebem que exatamente a violência não física, a verbal, a ameaça é uma violência também. Então, tem essa questão. Eu espero um dia, né? Chegar aqui no telejornal e não ter que mais falar esse tipo de notícia. Mas, infelizmente, o convívio a dois é muito difícil. Então, depende do homem, principalmente, né? Ter essa iniciativa de não fazer uma besteira. Se não está dando certo mais o convívio, meu amigo, segue a vida. Cada um para o outro lado. Tá certo? Bom, ponto final. Agora vamos falar de coisa boa. Seu final de semana foi bem? Foi? Graças a Deus e o seu? Ótimo também. O meu final de semana foi maravilhoso. Agora eu quero saber o seguinte. Já está com o seu celular em mãos? Ainda não? Calma. Espera, o pessoal vai pegar. Tá pegando? Tá. Então tá bom. Vai, pega. Coloque ele na câmera frontal, certo? Por favor, dona Mari Verdã, faça a sua pose de milhões, porque é no três. Ah, não, você tá... Não, pera aí. Pera aí, só um minutinho. Você, só um pouquinho pra cá. Um pouquinho. Aí, aí. Tô certa aqui? Agora sim. Não, você tá certa. Tá. É ele que tava... Aí, agora sim, fechou. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Três, dois, um, valendo. Boa. Já começou a chegar aqui o povo é rápido. Mande a sua... Ah, não esquece de colocar aí o nome do seu bairro, né? Ó, eu tô aqui no bairro, tá? Eu tô assistindo vocês, tá bom? Aproveitando, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Ribamar e também para o Leandro, que estão acompanhando aí o TVC agora pelo Facebook, inclusive, o Leandro, né? O Não Perde um TVC agora. O Ribamar também, já até mandou mensagem ali. Ribamar, um abraço pra você. Show de bola. No próximo bloco, a gente vai falar aí da falta de medicamentos, de obras na Rosário Congro, também tem a previsão do Tempo. Olha, sai daí não. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das oito horas, na Olinto Mancini, mil e onze. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria vinte e quatro horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping, corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, UACS, nove, noventa e nove onze, trinta e dois, trinta e dois. Realização, Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia quatorze de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e região. Informações, vinte e um zero cinco, trinta e cinco sete um. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas mil novecentos e cinquenta reais e ainda concorre a cinco mil reais em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que tá ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com quarenta por cento de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada quinhentos reais em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando cinco mil e quinhentos reais. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também! Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha! Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Miranda! Acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, dia 18 de julho, imagens externas da rua Egídio Tomé, neste momento, 29 graus aqui em Três Lagoas, céu entre nuvens, não há previsão de chuva e o tempo seco ainda predominante aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. E aproveitando por falar nisso, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. A previsão é de sol sem nuvens durante o dia e com o tempo aberto durante a noite. Além disso, em alguns municípios deverá ocorrer apenas um aumento de nebulosidade e melhora nos índices de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Bom, agora a gente vai fazer aquela viagem, vamos dar um pulo na redação da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, onde está a jornalista Glória Maria, que vai falar, inclusive, deste período aí que nós já estamos já em eleições 2022 e muita gente vai poder votar em trânsito. É isso mesmo? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia, nossos amigos do TVC agora. Israel, exatamente, nós estamos aí entrando em época eleitoral, pré-campanha, campanha e as convenções partidárias começam nesta quarta-feira. As convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações. Neste ano, as convenções serão realizadas no período de 20 de julho até o dia 5 de agosto. Durante as convenções, será sorteado ainda, em cada circunscrição, o número com o qual cada candidato irá concorrer. E também, falando ainda em eleições, eu gostaria de lembrar quem está nos assistindo que começa hoje e vai até o dia 18 de agosto, o prazo para solicitar o voto em trânsito. Eu falei sobre isso na semana passada e aí eu estou lembrando. E para quem deseja fazer essa possibilidade aí, pode fazer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. Neste ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e caso tenha em segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. Os pedidos para votar em trânsito devem ser feitos pessoalmente, em qualquer cartório eleitoral, apresentando o documento oficial com foto. O eleitor também poderá escolher, Israel, o local de votação nas capitais dos estados e nos municípios com mais de 100 mil habitantes de Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana aí para você e todo mundo da CBN, tá certo? Obrigada, Israel. Para você também. Bom, e agora a gente vai falar de medicamentos que estão em falta nas farmácias dos postos de saúde aqui em Três Lagoas. Confira. A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para a falta de medicamento nas farmácias de Três Lagoas. Entre os medicamentos, os antibióticos e analgésicos começam a ficar escassos nas prateleiras das farmácias, como explica Thaís Figueiredo, responsável pela assistência farmacêutica de Três Lagoas. A falta de medicamento é geral no Brasil, né? A gente já vem sinalizando essa falta de medicamento há bastante tempo. O próprio mercado brasileiro já vem notando essa questão. E aqui em Três Lagoas, atualmente, em termos de analgésicos, que era um dos itens preocupantes, a gente está tranquilo. Mas a gente já começa a sinalizar uma falta, talvez, de antibióticos, né? A gente tem o Amoxilina Clavlonato, que a gente tem em algumas unidades só, mas na maioria já se esgotou. A gente tem a Azitromicina, que é um antibiótico também. Fizemos a aquisição da Azitromicina Suspensão. Recentemente, tivemos pedido de desistência de fornecedor. Temos estoque de soro, mas a gente vê que o soro fisiológico é um item no mercado que atualmente está bastante escasso, né? Os hospitais têm enfrentado essa dificuldade, mas na Prefeitura, por enquanto, a gente ainda está tendo estoque. Fizemos licitações recentes, mas pode vir a faltar, sim. A gente tem itens como anti-inflamatórios, como nimesulida, que já faz um tempinho que está em falta. Não conseguimos ainda restabelecer ele no nosso município, mas temos outros anti-inflamatórios aí que dá para a gente substituir, que é o ibuprofeno ou o piroxicã, mas por enquanto a gente ainda enfrenta a falta de mimesulida. Os motivos pelos quais estão faltando esses medicamentos nos postos de saúde aqui de Três Lagoas são três. Primeiro, pós-pandemia, porque durante a pandemia a indústria farmacêutica esteve fechada. Segundo, a matéria-prima está escassa. E terceiro, a guerra da Rússia com a Ucrânia, que abalou o mercado internacional. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, medidas estão sendo tomadas para que esses medicamentos não falte aqui no município. Ainda de acordo com a responsável farmacêutica, licitações estão sendo feitas para que esses medicamentos não zerem os estoques. Em termos de analgésico e soro, a gente por enquanto está tranquilo. A menos que a gente realizou as licitações, a menos que existam pedidos de desistência, de fornecedores, que é o que às vezes acaba acontecendo. O município faz aquisição, mas na hora da entrega o fornecedor não cumpre com o contrato devido a alta de preço, desabastecimento. No momento que ele efetou a licitação, ele tinha estoque. No momento que a gente faz a solicitação, acabou o estoque ou teve realinhamento de preço e aí ele acaba não cumprindo com as entregas. Mesmo diante de um cenário difícil, o Tres Lagos conseguiu um estoque razoável de medicamentos. E esta situação pode se complicar caso os fornecedores não cumpram com a entrega. Na verdade, a gente faz as aquisições. Compramos a de Pirona recentemente, realizamos duas licitações. Nas duas licitações ela fracassou esse item e a gente fez uma aquisição direta. Compramos no valor que a gente conseguiu. E hoje, atualmente, a Semed já está tentando fazer o quê? Para facilitar isso para os municípios, tendo em vista que, na maioria dos municípios, eles não estão conseguindo adquirir esse item. Então, o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ele fez um levantamento em todos os municípios do Brasil, foi nacional isso. Foi repassado ao Ministério da Saúde os principais itens que estão em falta no mercado ou que estão tendo, as prefeituras, os municípios estão tendo dificuldade de fazer aquisição. O Ministério da Saúde está ciente e, atualmente, ele até liberou cinco itens que a gente poderia estar comprando acima do teto, que, entre eles, é de pirona, imunoglobulina humana. Então, assim, foi o que permitiu que a gente conseguisse fazer essa aquisição. Tá, então, né, a prefeitura, de um lado, buscando comprar esses medicamentos para que não chegue a zerar nas farmácias. Mas os antibióticos e analgésicos realmente já começam a ficar mais escassos nas farmácias. Bom, ainda falando aqui na cidade, a prefeitura de Três Lagoas, visando dar o maior escoamento de veículos, está realizando obras de melhorias em alguns cruzamentos da cidade. O Rodrigo Lucas tem os detalhes. Uma obra de suma importância para Três Lagoas, principalmente no trânsito, que é a obra de interligação nas avenidas Filinto Miller com a Rosário Cungro. Sobre isso, eu converso agora com o secretário aqui da CEINFRA, o Osmar Dias. Osmar, fala para a gente um pouquinho sobre a importância dessa obra. A obra que vai melhorar bastante o tráfego de veículos ali naquele local, né? Com certeza. Uma vez que, como você comentou, a Filinto e a Rosário. Só explanando um pouco mais, hoje aquela avenida, né, ela faz a interligação praticamente do geral da cidade, porque ali você tem o cruzamento da Filinto Miller com a Clodaldo Garcia, Rosário Congo com a futura avenida Custódio Andres. Então, ela está no centro de tudo, né? Tanto é que 5h30, horário de pico, 7h da manhã, você não consegue andar em massa. Então, acreditamos que com essa obra a gente vai ter um maior fluxo, né? A gente ali vai ter semáforo, vai mudar toda aquela situação. Então, acreditamos que vai melhorar muito para Três Lagoas. Claro que é uma obra de suma importância, já que o trânsito em Três Lagoas, né, os veículos, a quantidade tem crescido muito e com essa demanda vai ajudar também a fluir ali, né? Com certeza. Uma vez que o trânsito em Três Lagoas está tendo um crescimento até expressivo, né? E não pelo crescimento também, que a gente já está fazendo isso, trabalhando visando esse crescimento de carros, bicicletas elétricas também, que hoje está crescendo muito em Três Lagoas, bicicleta também, que é um fluxo muito grande, né? Mas também um visual, né? A gente precisava dar um up naquele centro ali, porque era da antiga NOB, então tinha... estava meio que abandonado, né? E o prefeito com esse olhar aí, em geral, na cidade, pediu para ser criado esse projeto, o projeto foi criado, já estamos ali na primeira fase, que é a interseção, já está praticamente fase agora, entrar na parte de urbanização, que agora é o plantio de árvore, grama, né? Já estamos nos finalmentes e agora vamos dar início na Avenida Custódio Andres, que vai ser uma avenida ampla, com ciclovia, iluminação em LED, canteiro central, pista para caminhada, ciclovia, então, cara, vai ficar muito bonito aquela região. E além dessas obras, há previsão para que mais obras aconteçam aqui na cidade de Três Lagoas, voltado especificamente falando desse trânsito aqui? Olha, obras, nós temos várias andando, hoje nós temos aí quase 30 obras em andamento, e temos mais outras várias ainda para estar dando ordem de serviço até o final de ano. Então, assim, são muitas e muitas obras, sempre pensando o quê? No bem-estar da população, tanto as pessoas que fazem transitão, como também as pessoas que moram, né? Nesses locais. Qual é a previsão de entrega, então, dessa faixa, desse trajeto? Olha, acreditamos que mais uns 30 dias a primeira fase já vai estar concluída, uma vez que essa primeira fase da interseção, ela vai estar sendo concluída, só que com já o começo da outra obra, que é a Avenida Custódio Andres. Tá certo, secretário, muito obrigado pelas suas informações. E é isso, então, você motorista que está trafegando por esse local, atenção, cuidado, a Prefeitura está preparando todo esse trecho para dar uma melhoria no escoamento de veículos ali naquele local. Eu volto com vocês ao estúdio. Valeu, Rodrigo, obrigado pela sua participação, trazendo a informação, então, todo o cuidado ali naquele cruzamento, realmente, para melhorar aí o trânsito na nossa Três Lagoas. Já temos? Temos. Tudo bem? Tudo bem! Eu estou energizada ainda. Fui num show de rock ontem, com todos os meus amigos aqui. Nossa, estou eletrizada ainda. Não, demais, cantam demais. É que você precisa, você precisa, por olhar no batera, o baterista é fantástico. Não, e o guitarrista? Precisa melhorar um pouquinho. Não, não fala assim dele. Não, os guris são gente boa, mandam muito bem mesmo, estou falando da banda adulta. Ó, esse som aí. Bora de foto, bora de foto. Participação, participo com você também, 992-34-4539. Nossa, já estou até doendo aqui, ó. Olha ela aí. Lorena, maravilhosa. Lorena do Jardim Planalto, que está de férias. Beijo, beijo do Israel. Olha o olhar de quem está de férias. Beijo, minha linda. Lorena, né? Lorena. Eu também queria estar de férias, com esse óculos de coração. Né? Só o óbito de férias. Ah, férias, coisa boa, vem. Bom dia, Israel e Mari, que nosso dia comece bem. Termine melhor ainda. A nossa semana seja muito abençoada, guiada pelas mãos de Deus. Amém. Amém, Marlúcia. Marlúcia lá da Vila Alegre. Um beijo pra você, uma ótima semana também pra você e pra todos os moradores aí da Vila Alegre. Que mais? Próximo. Temos mais? Temos o Ribamar. A Ribamar mandou na live aqui do Facebook. Eu até respondi ele por lá também. Valeu, Ribamar. Obrigado, viu? Um abraço, Ribamar, pra você e pra toda a sua família. Olha... Opa, e esse azulão aí? Bom dia, amigo Israel. Opa, opa, opa. Bom dia, amigo Israel. Não, esse aqui é o Sérgio. Sérgio da Silva do bairro Santa Rita. Na camura, opa. Mandou essa foto pra gente. Quem mandou? Sérgio da Silva do Santa Rita. A gente vai mandar beijo pro Sérgio. Beijo, Sérgio. Pra você e um abraço aí pra todo mundo. E mandar um beijo, pessoal, do Santa Rita. Ô, Sérgio, valeu, irmão. Obrigado, pô. Tamo junto, Sérgio. Obrigada. Parça. Ó, agora também temos aqui... Olha... O Gustavo. Deixa eu ver aqui. Só o joelho do Gustavo Aparece. Sim, curtindo... Boa, Gustavo. Curtindo o melhor jornal de Três Lagoas. Gustavo de Oliveira Godinho, bairro Jardim das Oliveiras. Vai sim, irmão. Um abraço pra você, Gustavo. Obrigada pela audiência. Um abraço, pessoal, Jardim das Oliveiras. Temos também agora a Mari. Mari. Mariana sempre aqui com a gente, assistindo todos os dias do TVC. Beijo, Mari. Obrigada pelo carinho, viu? É isso aí. Daqui a pouco você põe mais. Tem mais? Daqui a pouco? É, porque senão passa tudo aí, pessoal. Mas participe você também, lembrando sempre da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Pois é, gente. No próximo bloco a gente tem mais informações aqui e tem, claro, a sua participante. Então não percam, não sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 20 por 1 e 21 retificado R$ 99,90. Porta Sassazaki branca R$ 1.599,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito R$ 399,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela, aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Xiii. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por temão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do selar. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, te mando um abraço para a Gisélia Garcia, a Thaís Bertoldo e também a Vanusa Ribeiro, que está lá em Costa Rica, acompanhando o nosso telejornal pelas redes sociais do facebook.com.br. JPNews.com.br. Pessoal, no último sábado, o advogado André Lacerda, que é precandidata a deputado estadual, esteve aqui em Três Lagos. Eu tive uma conversa com ele para saber aí das propostas para a nossa região. Confira. Na manhã do último sábado, o jovem advogado André Lacerda, pré-candidata a deputado estadual, esteve em Três Lagos e a nossa equipe conversou com ele sobre as propostas que ele tem caso seja eleito. Uma das bases do pré-candidato é a tecnologia e, claro, a juventude. Israel, a gente foi provocado, enquanto a gente estava atuando no Ministério Público, justamente para criar políticas públicas. Lá no MP, o tempo que eu passei lá, eu percebi o quanto o Estado está deficitário de políticas públicas eficientes para criar oportunidade, qualificar a mão de obra da nossa gente. E aí eu percebi que eu não queria atuar como fiscal da lei. Eu queria atuar como um promotor de políticas públicas de futuro aqui para Mato Grosso do Sul. Bom, eu vejo aqui que tem um dos seus eslogans, é que usar a tecnologia. Como é que você pretende usar essa tecnologia com jovens, principalmente aqui na região da Costa Leste? A gente tem em Mato Grosso do Sul um déficit muito grande tecnológico. A gente está parado na década de 80 ainda. O mundo inteiro está falando de metaversa, realidade virtual, criptomoeda, mercado financeiro digital. E aqui em Mato Grosso do Sul parece que a gente ainda não tem esses fomentos. Nosso povo não está sendo ensinado a como fazer emprego ou ter emprego para os próximos anos. Isso me preocupa muito. E o jovem já está tentando se ver no futuro, nesse futuro. Isso faz com que, por exemplo, ele não consiga entender qual é a estratégia do Estado. Porque enquanto as nossas escolas ainda estão ensinando apenas com lousas de giz ou no maço, de canetão, o mundo inteiro está usando óculos de realidade virtual para você poder ter uma educação imersiva. E isso eu já estou falando há de 10 anos atrás para cá. Então, renovar a nossa assembleia, colocar pessoas com cabeças de futuro, que queiram realmente colocar Mato Grosso do Sul no mapa. Porque você vê, o Brasil tem dificuldade de nos reconhecer como ainda sendo Mato Grosso do Sul. Muito porque, na minha visão, a gente talvez ainda seja Mato Grosso. Porque falta esse investimento de futuro, de construção de futuro. Nós não somos mais esse Estado da era da divisão. Nós já temos que começar a projetar a nossa gente. Quando a gente fala em geração de emprego aqui em Mato Grosso do Sul, o governo não está gerando emprego para o sul-mato-grossense. Está gerando emprego para o paulista que vem aqui trabalhar. Está gerando emprego para pessoas, outros brasileiros que vêm aqui trabalhar. São todos muito bem-vindos. Porém, a gente precisa ter um olhar para a nossa gente desenvolver aqui. Ter emprego e qualidade de vida. Vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos e saborear aquela deliciosa costela de chão. Calma, Mari Verdana. Nossa, estou falando. Olha, no dia 14 de agosto, domingo, na Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Motoshow, toda a renda será revertida para o setor de hemodiários. Vendas de convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora, que fica ali pela Rua Paranaíba. Este evento já virou tradição aqui em Três Lagoas e região. Quer saber mais? 2105-3571. 2105-3571. Eu vou. Você vai? Então, vamos nos encontrar por lá. Gente, a comissão que concluiu a entrega e relatório do vereador de Paranaíba, acusado de abusar da neta, né? Analisar o relatório que vai decidir o futuro deste parlamentar. Está lembrado do caso? Foi este ano que o vereador abusou da própria neta, acho que uma criança de 8 anos. Alex Santos. O vereador Robson Rezende entregou na última semana ao presidente da Câmara, Edmar Pires Júnior, o relatório da comissão processante que investiga o vereador Nelo José da Silva, acusado de abusar da neta, de apenas 9 anos. A comissão aguarda agora a data do julgamento, que será definida pelo presidente da Câmara. Robson destacou que assumiu a relatoria da comissão através de um sorteio após a desistência do então relator Andriu Robalinho. O vereador explicou que a decisão da Câmara é política e que julgará apenas a permanência de Nelo como vereador, já que o processo criminal será julgado pelo Poder Judiciário. A comissão é presidida pelo vereador Lúcio Freitas e tem como membro o vereador Romain Leal. Lúcio Freitas destacou que a comissão seguiu todos os prazos dentro dos trâmites legais. O vereador Nelo José da Silva, de 64 anos, foi preso em março, suspeito de abusar da neta de apenas 9 anos. Os abusos aconteciam desde setembro de 2021, segundo a investigação. O parlamentar está afastado de suas funções legislativas desde a prisão, além também de não estar recebendo o salário. Obrigado, Alex Santos, pela sua participação, trazendo a informação aí direto de Paranaíba. Você viu que o nosso programa é completo. Vamos até Campo Grande, vamos em Paranaíba, tem a casa é sua, RCN Sports, é o programa para a família Três Lagoense. E por falar em família? Vamos de família, então, porque nossa família está participando aqui. Olha ela aqui. O que é isso aqui, dona? A dona Angelina mandou uma selfie para a gente. Beijo! Beijo para a senhora, muito obrigada, viu? Bom almoço, eu não sei que a senhora está cozinhando. É, registrar com a TV, né? É, uma selfie com a gente. Não tem problema. Está tudo certo, dona Angelina. Está tudo certo. Bom almoço aí para a senhora. E aqui? Aqui esse pessoal que mandou, deixa eu pegar o nominho. Bom dia, estou aqui no bairro Guanabara, Simone. Guanabara! Simone, beijo para você, boa semana, viu? Obrigada por participar aí com a gente. Todo esse pessoal que está aí mandando a selfie, a gente está respondendo, inclusive, com o cadastro da promoção Pix Verde e Amarelo. Então, clica, preencha e a chave, a palavra-chave que no final você pode responder é México ou Sete Farma. Então, participe. Bora de mais participações. Opa, olha aí, mais uma foto só da TV. Deixa eu ver aqui mais uma fotinha. Cadê você? Cadê você? Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Estou aqui fazendo almoço e acompanhando o programa. Me chamo Marta e sou do Violetas. Marta, bom almoço para você aí, viu? Valeu, Marta. Monitorando, conversando com vocês e mandando o link. Falei, ó, participa. Gente, é 500 reais. 500 reais. Você não quer? Nossa, mas final de mês é agora que é final de mês. É final de mês. Sexta-feira é final de mês. Lembrei, né? Você já tinha até esquecido. Eu já estou vivendo o final do mês, do início do mês. Virou dia 12 e já estou no final do mês, minha filha. Pelo amor de Deus, viu? Temos mais? Temos, até mesmo ainda. Olha, lindas. A Maria aqui do bairro Vila Nova mandou essa fotinha para a gente. Maria, como que é o nome dessa princesa? Manda aqui depois para a gente. Lindas, um beijo para você. Beijo. O Marcelo Batista mandou mensagem também, Israel, mas ele não mandou um selfie. Marcelo, está tudo bem? Está comendo. Está tudo bem com vocês, viu? Está almoçando, está almoçando. Está almoçando. No próximo bloco temos a casa. É sua. Temos. Pode dar um spoiler? Spoilerzinho. Harmonização facial. Top. Não almoçai daí, não. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Você como eu, eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé, só acreditar, comprar e acreditar. Eles já ganharam, você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. No quarto sorteio, um T-Cross, mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross, mais 30 mil. MSCAP e ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito, apenas 59,99. Mini processador de alimentos, só 19,99. Assadeira com tampa 4 litros, por 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, UACS 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. De volta com o TVC, agora as imagens da Avenida Eloy Chaves. Esse tempo de inverno seco, coloração marrom, dando um toque ali do verde, né? Enfim, nós já vimos a previsão do tempo. Neste momento, inclusive, 29 graus na Cidade das Águas e não há previsão de chuva. Atenção para a umidade relativa do ar, que está baixa. Inclusive, para hoje, começou em 85% e vai chegar a 25%. Certo? Mari Verdano. É o Espíndola. Vamos de a casa sua? Sério? Agora sim, a casa sua. Hoje nós vamos falar de harmonização facial. Você faria? Tem medo? O que é isso? Harmonização facial? Deixa o nosso rosto assim, ó, maravilhoso. Uma harmonia boa. Ah, me chamaram de véio. É? É aquele véio. Então, acho que você está precisando. Eu vou fazer, então. Vou fazer a harmonização. Passa. Eu também faria, porque a testa aqui está precisando. Mas falando em harmonização facial, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Calil César Marão, ele que é conhecido aí como o rei da harmonização facial e tirou várias dúvidas aí em relação a este assunto. Bora conferir? Bora. Harmonização facial. Você faria ou não faria? Hoje aqui na Casa Sua estamos recebendo ele, o rei da harmonização facial, Dr. Calil César Marão, formado em odontologia, mas também é referência mundial em harmonização facial. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à Casa Sua. Boa tarde, muito obrigado. Doutor, esse assunto muito me interessa e eu tenho certeza que interessa a mulherada que está nos acompanhando. Então, eu já quero começar perguntando, no que consiste a harmonização facial? Tudo que a gente fala de harmonia, a gente está falando em equilíbrio. Quando a gente fala em harmonização facial, a gente fala de trazer o equilíbrio para a face. Tudo aquilo que dá prazer da gente olhar, ouvir ou degustar, a gente fala em harmonização. Então, especificamente, falando de face, a gente está falando de uma face agradável de se olhar. Aquela pessoa que você olha, você sente prazer em olhar. A harmonização é transformar a face nisso. E ela pode ser considerada como um método de prevenção? Sim, em alguns casos sim, em outros a gente fala em correção. Então, o ideal é que a pessoa faça antes de aparecer algum problema, mas se já há aquele problema, aquela modificação facial indesejável, há possibilidade de correção também. Certo. E a partir de qual idade a gente pode fazer? Qualquer idade. Qualquer idade. Doze anos, quinze anos, mas calma, não se assuste. Quando a gente fala em uma criança, a harmonização se dá em algum caso de algum defeito, alguma deformidade facial. Então, síndrome de Perry-Homberg, uma reabsorção unilateral de gordura, aonde deforma de fato o rosto. Aí, nesses casos, a gente atende a criança pra que ela tenha uma vida social adequada, mas não que a gente vá preencher um lábio, por exemplo, numa criança porque ela quer ficar parecendo atriz. Não. Isso não. E nesses casos de estética, aí a gente começa a trabalhar a partir dos dezoito anos, salvo quando existe uma questão traumática, alguma questão assim que há uma questão interna com o nariz ou com o lábio, por exemplo, numa criança de catorze, quinze anos que precise e por indicação do psicólogo ou psiquiatra, aí a gente pode fazer um trabalho preventivo também. Entendi. E foi bacana o senhor falar no assunto de preencher os lábios, porque eu queria perguntar, a harmonização facial, ela consiste em vários métodos, por exemplo, preenchimento labial, botox, ou ela é um método apenas, somente? Qualquer coisa que você fizer no rosto pra melhorar, já é a harmonização. É o conjunto de procedimentos, a gente fala que é a harmonização, mas vamos falar que você fez um botox, pra melhora das linhas de expressão. Você concorda comigo que já houve uma melhora? Então eu já harmonizei, ainda que não completamente, então já é uma harmonização. Entendi. Doutor, e se o paciente não gostar do resultado, tem como voltar ao que era antes? Tem, mas depende do produto utilizado. Então nós temos o ácido hialurônico, que é passível de redução através da remoção com a hialuronidase, ou através de uma perfuraçãozinha onde a gente espreme esse ácido, colocado de maneira que o paciente não se agradou. Ou, quando nós temos, por exemplo, o PMMA, aí já não é passível de remoção assim, passado algum tempo, tá? Na primeira semana tem, mas depois ele endurece. Então aí pra remover só cirurgicamente. Então tudo depende de qual tipo de harmonização que a pessoa vai fazer. Entendi. E isso dura, tem uma durabilidade? A gente pode fazer de quanto em quanto tempo? Varia de pessoa pra pessoa, de produto e de procedimento. Então nós vamos falar aí da toxina botulínica, que comercialmente é vendida como Botox, é uma das marcas. Ela vai ter uma durabilidade de dois a seis meses, variando de paciente pra paciente. Se você tem o preenchimento com ácido hialurônico, de seis meses até um ano e meio, dois, alguns chegam a durar quatro anos, de acordo com a biologia do paciente, quantidade e marca de produto injetado. Quando você fala de um Elance, por exemplo, que é um bioestimulador, tem de quatro anos, de três anos, de dois anos. Então assim, tem uma gama enorme pra eu poder te falar exatamente. Certo, e pra finalizar, doutor, deixa eu te perguntar, qual que é o público que mais te procura? Homens ou mulheres? Todo mundo que quer melhorar. Olha só. Homem, mulher, as crianças, como eu falei no caso, eu tenho crianças de fora que às vezes não conseguem atendimento pelo hospital e a gente faz a transformação facial pra que elas tenham uma qualidade de vida. Então assim, basicamente todo mundo que quer gerar uma melhora no seu convívio social, no trabalho, aonde for, ela necessita desses procedimentos. Certo. Doutor, pra finalizar, fala pra gente onde que a gente te encontra, WhatsApp, rede social, endereço. Certo, é muito fácil me encontrar no Instagram, é bem fácil de guardar, arroba reidarmonizacão, escreve tudo junto, sem acento, sem cedilha. E o WhatsApp é 18981403323. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Voltamos aos estúdios. Pronto. Viu? Tirei todas as minhas dúvidas. Também sou. Durabilidade, tudo, 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 tudo. Você viu que na hora que ele falou de criança, eu já fiquei preocupada, né? Eu falei, meu Deus do céu. Como assim? Mas tudo bem. Obrigado aí pelo esclarecimento, né? Sobre aí essa procedimento estética. Esse procedimento estético. Bora? Bora. Obrigado então, tá? Daqui a pouco você volta. Volta. Olha só, pessoal, a gente continua aqui ainda de informação, hein? A Prefeitura de Três Lagoas lançou essa semana um novo grupo de imunização contra a Covid-19. Rodrigo Lucas volta aí com todos os detalhes. A partir desta semana, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde, abre um novo grupo de vacinação contra a Covid-19 no município. Desta vez, crianças de 3 a 5 anos irão receber as doses do imunizante. De acordo com a enfermeira Humberta Zambuja, do setor de imunização de Três Lagoas, é importante que os pais se atentem ao período de intervalo entre as doses e todas as unidades de saúde da cidade estarão realizando a vacinação. Levar o pai, mamãe, responsável pela criança, levar aí a criança com a documentação pessoal, o cartãozinho de vacina, mais o cartão SUS, em todas as unidades de saúde, a partir das 8 da manhã, até 4 e meia e até 18 e 30, para aquelas unidades que são saúde na hora, ali mais perto da sua casa, ali no seu bairro. Então, levar a sua criança para tomar, neste momento, o Coronavac. O intervalo entre as duas doses será de 28 dias. Importante lembrar que uma dose só não imuniza, não protege como precisa. Tem, sim, que tomar as duas doses. Então, colar ali na porta da geladeira o cartãozinho para que retorne com 28 dias para fazer a segunda dose. Segundo ela, para as outras doses do calendário vacinal, esse grupo ainda terá que esperar um período de 15 dias para se imunizar. Em relação às outras vacinas do calendário nacional, este público de 3 a 5 anos ainda tem, sim, que aguardar um tempo, um período de 15 dias, entre as outras vacinas do calendário. Então, não perca mais tempo. Aproveite a oportunidade. Abril hoje, dia 18, em todas as unidades de saúde aqui no município de Três Lagos, em coerência, então, em concordância com o Programa Nacional de Imunizações. Aguardamos vocês na unidade mais próxima das vacinas. A medida da Prefeitura de Três Lagos, por meio da Secretaria de Saúde, e segue a decisão do Ministério da Saúde. Desta vez, o imunizante utilizado será a Coronavac. E vale lembrar que a criança tem que estar em acompanhamento dos pais ou responsável para receber essa dose da vacina. O ponto de vacinação será nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, e nas USF Saúde na Hora, das 8 às 18h. Entre elas, Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e Vila Nova. Bora vacinar, hein? Todo mundo aí colocar aí a cardeneta da vacinação em dia. Todo mundo mesmo. Bora pro Saúde vacinar. Porque agora é a hora da gente saber quem é que está aí do outro lado nos assistindo, nos ouvindo, até mesmo conectado conosco aqui pelo Facebook. Bora, então? Demorou. Então vamos, então, porque tem muitas participações. Olha ela! Dona Joana Dark aí mandando um bom dia, uma boa semana pra gente. Pra senhora também, um beijo e obrigada pelo carinho, viu? Show! Temos também aqui, ó, esse roxinho novo, viu? Olha, 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 olha. Não perco um jornalismo, vocês são demais. Eu tô aqui no Flamboyant. Beijo, eu falei do Flamboyant, eu falei que vocês estão aí. O nome dela é Maria Luzia. Maria, beijo pra você. Obrigada pelo carinho, viu? E participa mais vezes aqui com a gente. Seja bem-vindo à nossa família. Bom, temos uma criançada aqui agora. Temos o José Eduardo e o Igor Miguel, lá do bairro Santa Rita. José e o Igor. Beijo, meninos. Obrigada pelo carinho e participa aí da promoção, viu? De férias também, né? De férias. Delícia, né? Preparado pra próxima foto? Menos eu não tô de férias. Preparado pra próxima foto? A semana tava indo bem. Eu venho aqui desejar pra vocês que vocês tenham sucesso. Eu falo, vocês vão ser luz. Olha o que eles mandam. Olha o que mandam pra mim nesse horário, meu filho. Costela com mandioca. Não fala, eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não estou vendo. Mas você está ouvindo e eu tenho certeza que tá sentindo o cheiro também. Sim. Porque eu tô. Não é apenas o cheiro, mas como... Tá salivando. É, sou o estrogonofe? Tá tudo bom, hein? Ricardo tá aqui falando que trouxe estrogonofe. Que bom, bom. Saca com você hoje, Ricardo. Pimenta biquinho, né? Pimenta biquinho. Aí sim, meu irmão. Dedo de moça. Mandar com amarelinho, né? O Cidinho, né? O Cidinho, ele... Quem? Quem? Quem mais? Tem que ser o Cidinho. Brincadeira, hein, Cidinho? Brincadeira, hein? Próximo. Um abraço pra você, viu? Olha ele aí, ó. Olha, esse daqui é o João Miguel de Souza Dias, lá do Novo Oeste. Grande João. João, um abraço pra você. Curte bem essas férias aí, porque eu sei que logo, logo vai acabar, viu? Vamos voltar a estudar aí. Mãe, conversa com o diretor pra dar uma férias pra mim, vai? Não. Tá bom. Não, vou conversar. Bora. Próxima foto. Bora de próxima foto. Lembra do Cauã do Brooklyn? O Cauã. Esse é o pai dele? Não, esse é o tio dele. Ele pediu pra mandar um feliz aniversário pro tio Júnior. Júnior, parabéns, hein? Felicidade, sucesso aí pra você. Tudo de bom. Ô, Cauã, não tá de Cauê não, né, irmão? Abraço. Mandar um abraço pra esse casal também, o Sérgio e a Luciana do Novo Oeste. Queria. Ah, agora você tá de casal, a gente sabe, nós sabemos. Beijo pra você. Beijo, beijo, beijo. Um beijo pra esse casal maravilhoso aí que tá acompanhando a gente lá do Novo Oeste. Ó, tem um recado aqui. Oi, bom dia. E aí, Mário e Israel? Sarou, parou de tomar a gelada? Aqui é a Expedita Moreira do Jardim Cangalha. Estou zero. Mel, agrião, limãozinho e ó... Cerveja. Não, tomei cerveja não. Pinga. Vamos? O que que é, diretor? Sorteio. Vamos sorti... Ó, o sorteio, pré-sorteio, né? Pré-sorteio. O que acontece? Durante segunda a quinta-feira, nós faremos aqui o pré-sorteio. Uma pessoa que vai pra sexta-feira concorrer aí junto com as outras que serão sorteadas na nossa programação aqui do Grupo RCM. Demorou. Bora, computador. Processa os nomes de hoje, então. E queremos escolher uma pessoa. Quem é? Tcharam! Milton Rocha, do Santos Dumont. Milton, ó. Milton, parabéns. Com o pé já foi, hein? Aprendeu. Milton, você já está selecionado, escalado, convocado, porque na sexta-feira nós iremos colocar você junto com outras pessoas que serão pré-sorteadas em toda a programação da Cultura, da TVC e também da Band FM. Você já deu o primeiro passo, irmão. Já tá ali quase pegando 500 reais. Tá quase, tá perto. Então, Milton, boa sorte pra você e o pessoal do Santos Dumont continua participando, viu? Vai que vocês também são sorteados. Tá tendo muita gente que ganhou daí, né? Santos Dumont. Já ganhou, viu? Acho que sim. Santos Dumont, Jardim, Eldorado, Dourados. Enfim, participe você também, porque no próximo bloco tem... RCN Esportes. Aí! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas...